Música 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 E é direto aqui da Vivens Clínica Estética que hoje nós vamos falar sobre drenagem linfática que é um dos serviços também que a clínica aqui oferece, não é Mônica? Sim, entre inúmeros serviços a drenagem é muito importante para o funcionamento do organismo Pois é, qual é a indicação da drenagem, Mônica? É só quem faz uma cirurgia ou gravidez ou qualquer pessoa deveria fazer? Todo mundo deveria fazer drenagem linfática Por quê? Porque a drenagem ela estimula o nosso sistema linfático, tá? Ele faz com que as toxinas do nosso organismo sejam eliminadas Aumenta o sistema imunológico, melhora a circulação, melhora a celulite Ela melhora todo o funcionamento do nosso organismo E ela serve também para aquela retenção antes da menstruação? Sim, para todos os tipos de retenção Ela é muito indicada em pós-operatório Onde a gente teve uma agressão bastante grande Então as nossas linfas estão um pouco danificadas Ela ajuda a estimular a liberação desses líquidos pela urina Daí elas vêm com alguma indicação médica? Sim, sim, pós-operatório e gravidez A gente precisa de uma autorização médica Geralmente os médicos todos indicam a drenagem pós-operatório E só o que a gente precisa é a partir de que dia que pode ser feita E aquela pessoa que quer fazer para a saúde mesmo Que não fez a cirurgia ou que não está grávida E quer fazer para a saúde Ela tem que fazer... Qual é a periodicidade? A partir de que idade dá para fazer? A drenagem pode ser feita a partir dos 13, 14 anos Sim, até como prevenção para o corpo Para a celulite Com a drenagem pós-operatório Sim, porque ela ajuda na parte inflamatória A celulite é uma inflamação E nas pernas a gente tem muita retenção líquida Geralmente meninas e adolescentes começam a tomar anticoncepcional Então já vem os hormônios Tudo a drenagem auxilia melhorando essa circulação E se já existe a celulite, ela ajuda? Ajuda também, com certeza Porque pelo fato das pernas reterem muito líquido A gente fica com edema, fica com inchaço A drenagem, ela remove esse edema Ela remove essa água parada que a gente tem nas pernas Tá, e a indicação é uma ou duas vezes por semana, né? Ela pode ser feita conforme a pessoa... Daí depende de cada pessoa Sim, geralmente uma vez por semana é indicado A drenagem, ela leva em torno de uma hora, uma hora e meia Uma drenagem bem feita Ela tem uma ação relaxante também Por ser movimentos leves, a pessoa acaba relaxando Claro Então a pessoa acaba vindo aqui pra fazer a drenagem e relaxar Mônica, me diz uma coisa Existem muitos salões que tem a sua massagista E que nem sempre é uma pessoa que tem todas as qualificações Pra trabalhar uma drenagem linfática Tem que ser também feita por uma pessoa especializada Sim, a drenagem, como os outros tratamentos Ela precisa ter um profissional qualificado Tá, ele precisa saber exatamente a técnica que deve ser usada A gente tem que começar a drenagem abrindo todas as nossas linfas Nosso sistema linfático, tá Os movimentos são leves e suaves Levando assim o líquido para o seu destino Sim, a pessoa que tem o conhecimento Ela sabe exatamente os pontos que ela tem que trabalhar Sim, as manobras que tem que ser feitas Por isso que é importante Então como vocês podem ver, gente A drenagem não só nos auxilia na nossa saúde Mas também na parte estética, não é? E claro, como sempre Tem que ser feita por uma pessoa qualificada Como os profissionais aqui da Vivens Clínica Estética E nós queremos convidá-las Pra vir conhecer aqui a Vivens Que além, claro, da drenagem Tem muitos outros serviços, não é? Que vão auxiliar na nossa saúde, na nossa beleza E que vão deixar a mulher e o homem também Com autoestima sempre lá em cima A Clínica Vivens fica aqui na Plínio Brasil Milano 126 Desculpa, eu ainda não sei o número 126 Com estacionamento e uma equipe muito qualificada Esperando por vocês